O evento tem a coordenação das enfermeiras Aline Baggio e Cristiane Mendes que buscam trazer informações sobre a qualidade no atendimento prestado aos pacientes. Tendo em vista que a humanização é necessária em todas as áreas de abrangência da área da saúde e das outras áreas, enfim, oportunizar também as pessoas que vêm dos outros municípios e de outras instituições que também participem conosco para a gente tentar trazer para a área da saúde, a área da enfermagem principalmente, a resgatar a forma de atender mais humanizadamente possível. De acordo com Aline, o evento não tem público-alvo. Enfermeiros, médicos e demais profissionais de saúde e de outras áreas podem participar. A gente sabe que também tem várias equipes de humanização e essas equipes são multiprofissionais, então tranquilamente pode-se participar nutricionistas, psicólogos também, porque a gente vai falar muito de humanização na área de enfermagem, no atendimento, na assistência prestada ao nosso cliente. O simpósio conta com palestras de profissionais conceituados na área de enfermagem. O simpósio acontece até as 4h30 da tarde no auditório da CIT.